O Espírito Santo, tens liberdade O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo Sua vida e poder Ministrando Sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos livres são Os enfermos e doentes são sarados O Espírito de Deus está aqui Ele está aqui O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo Sua vida e poder Ministrando Sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos livres são Os enfermos e doentes são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui Receba do Senhor A água que é bem do Senhor Oi, o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Só vocês O Espírito de Deus está aqui Os feridos de alma são curados Os cativos, oprimidos, livres são Os enfermos e doentes são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui Pois o Espírito de Deus está aqui Pois o Espírito de Deus está aqui Espírito Santo, Tu estás aqui Pois Senhor, visita cada lar aqui Representado Senhor Visita Senhor Você que está no leito do hospital Você que está na sua casa O Espírito do Senhor está sobre a sua vida Sobre a sua família, sobre os seus projetos Sobre os seus planos É o Espírito Santo do Senhor Sobre as nossas vidas Senhor Deus Vem com o Teu sobrenatural Inunda os nossos corações Senhor, toma Senhor em Tuas mãos As nossas vidas As nossas vidas Os nossos corações Faz aquilo que o Senhor tem De melhor para as nossas vidas Tu conhece sonhos Planos Quantos sonhos frustrados Muitas vezes ministérios Muitas vezes ministérios frustrados Frustrados por homens Mas o Senhor Deus está aqui O Espírito Santo do Senhor está aqui E essa noite É noite De restauração de sonhos Essa noite É noite de restauração de ministérios Inunda Senhor Inunda Senhor Cante comigo os feridos Os feridos de alma são Curados Os cativos Oprimidos de missão A Tua igreja declara Os enfermos de doentes Ou sarados Pois o Espírito de Deus Está aqui Ele está Pois o Espírito de Deus Está aqui Pois o Espírito de Deus Está aqui Aleluia E o Espírito de Deus Está aqui Obrigado Obrigada.